Olá sejam todos bem-vindos ao meu canal horta e pomara em vaso e olha só que eu tenho aqui para apresentar para vocês para quem não conhece esse aqui é o tomate laranja é um tomatinho muito bonitinho da família e dos tomates cereja né só que esse aqui é da cor e do formato de uma laranja por isso o nome tomate laranja e olha só como ficou o meu pé depois de uns meses que eu plantei ele e olha só que coisa linda que ficou e dá bastante tomate ele me surpreendeu esse tomate porque ele deu bastante cachinhos muitos tomatinhos olha só coisa linda que é em aqui também e é um tomate muito fácil de ser cultivado aí vocês podem plantar em garrafa na garrafa pet daquela forma que eu ensinei a vocês como plantar tomate na garrafa pet de cabeça para baixo pode plantar dessa forma pode plantar é em vasos esse meu aqui ele tá plantado no canteirinho deu bastante né como vocês podem ver aí e tomate existe existe vários tipos de tomate né é esse aqui como eu falei o laranja e eu tenho tomate pera que eu vou mostrar para vocês que eu tenho plantado aqui também no meu canteiro que é esse aqui o que é o tomate pera e o nome é porque ele tem né o formato de uma pera por isso o nome aí é o tomate pera ele é um tomate muito bonitinho também da mesma forma que o laranja ele pode ser plantado em vasos também né na garrafa pet ele dá bastante tomatinhos olha só que legal voltando aqui esse é o tomate laranja que eu queria apresentar aí né mostrar para vocês para quem não conhece mais esse tomatinho ele tem um gosto é mais adocicado um pouco né do que o tomate comum e é muito bom né para botar na salada fica assim uma coisa assim diferente né fica bem bonito bom então é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês o meu pezinho aqui de tomate laranja é lembrando aí também quem quiser participar do meu grupo no facebook é horta e pomara em vaso é o maior grupo de horta e plantas do facebook vai lá participa do meu grupo coloca lá as fotos das hortas de vocês das suas plantinhas para a gente conhecer quem quiser adquirir sementes desse tomate ou do tomate laranja ou do tomate pera é só me procurar lá né no grupo do facebook me chama lá no reservado para a gente conversar né da forma de pagamento preços enfim tá bom pessoal então é isso se vocês gostaram daquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares é não deixam não deixam tá pessoal não deixe de se inscrever no meu canal para vocês ficarem sempre aí atualizados em qualquer vídeo que eu for postando aqui toda semana tem vídeos novos então é eu deixo aqui meu agradecimento a todos que estão se inscrevendo no meu canal que estão curtindo tá bom pessoal então é isso um forte abraço a todos fiquem com deus e até a próxima tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí